Diretamente é Restore de Love Fuck É o WG Splash Funk, tá bom? Deus Soares do Beach Só existe Tô montadão numa Ducati na face emerald Às vezes 24k pra dar mais um destaque Ela vem de date pra fazer menar Eu vou de cabalão de troia na comunidade Raspei a carenagem Só pra ver a cara de quem desacreditou Mas virou a tara das mina que já negou Eu sou meio de favela, foda-se quem não gostou Bico não gostou Tuxei de verdade na porta dos lounge E rola festa salseiro na hidromassagem E Dan Soares tá tocando, é o after in house E não virou sonho das patas e o terror dos fraudes E eu, sem cap na comunidade Acelerando as lábios, Bico se fudeu Os meus fiel que é de verdade Aquecem falsidade, é puro que nem eu Sem cap na comunidade Acelerando as lábios, Bico se fudeu E os meus fiel que é de verdade Aquecem falsidade, é puro que nem eu Deboque lacrado, todo tatuado Black de enquadro, sentido a Copacabana Griff tomando espaço, jacaré saiu do lago Me sinto abençoado, que vida bacana Hoje nós toca o foguetão Os bota não pega não e ninguém vai me derrubar A duzentos cortando o robozão Enfeitando o garopão, a morena vai segurar De pós, Panameira, mapeei a Belferreira Shopping anália franco, parei no tatuapé O novo aqualange pra combinar com a dedeira E pra mandrakiá vou lançar um Nike no pé Minha bag recheada de lobo-guará Minha conta no Paypal já tá muito interessante Tá fluindo os trampos, eu já nem quero mais parar Porque agora o favelado tem a vida importante A licença aí, mal função, mal tabela, pô Tu quer chegar na banca, bangela e mordendo Aonde que tu pensa que chegou o menor que já trilhou E o dia em dia que já vem acontecendo Eu venho de onde balacando em Varamuro E hoje colhi os frutos pra poder trilhar De F8 na pista, varando lompada Manto, bota, vim pegar E eu Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita e o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita e o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Os policia vem na minha bota Mas não vai pegar Arranquei a bolha da taigona Só pra chavear Na reta nós conhece a moto Na curva os pilotos Chamei o Wesley alemão Pra ir no giro louco Então desce, age black Deixa os menor marular Sei que hoje tá pingando E amanhã vai transbordar Na favela tem mansão E carro pra sortear Me diga a sensação De quando nos vir passar Na pista De nove Jogando robôzão Pro ar artista Também pode Se eu quero eu posso Eu vou buscar Na pista De nove Jogando robôzão Pro ar artista Também pode Se eu quero eu posso Eu vou buscar A justiça e liberdade Dom Suárez Deu um salvo Esquece Oi pá de paco Pai tá nessa track Hoje nós vai sentir Dois ano leste Oi pá de paco E hoje a noite provete Essa eu vou dedicar Pros meus faixa Essa eu vou dedicar Pros faixa Que sempre me incentivava Quando eu mais precisava Oi não tinha nada Canela arriscada E chinelo na quebrada Mas o jogo virou Olha como é que eu tô Olha a cor do robô Que o preto comprou Que o preto comprou Nós vai dois escape roubou Nós vai dois escape roubou Essa é pra aqueles que desacreditou Que os neguinhos da favela revolucionou Olha dois escape roubou Olha dois escape roubou E duas mandacas nós acelerou E pra quem desacreditou O pai realizou Eu joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita E o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita E o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom É o WG Splat Funk Tá bom?